Bem-vindo ao canal do Carro 44. Hamilton, pronto para encarar desafio na Ferrari, mesmo sem pessoas conhecidas. Lewis Hamilton, se declarou preparado para chegar sozinho na Ferrari, a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, descartando a necessidade, de ter companheiros de longa data da Mercedes ao seu lado. O piloto britânico, agitou o mercado da Fórmula 1 no início da atual temporada, ao anunciar que ativou uma cláusula em seu contrato com a Mercedes, para se transferir para a Ferrari no próximo ano. A Ferrari também contratou recentemente Loic Serra, chefe de engenharia de performance de chassi, e Jerome D'Ambrosio, vice-chefe de equipe, ambos vindos da Mercedes. Isso motivou rumores, de que outros membros da Mercedes poderiam seguir Hamilton para Maranello, incluindo seu experiente engenheiro de corrida, Peter Bonington, o Bono. No entanto, Hamilton citou sua mudança da McLaren para a Mercedes em 2013, como prova de que não depende de trazer sua própria equipe, para acelerar o processo de adaptação. Quando cheguei na Mercedes, não conhecia ninguém, e tudo correu bem. Então, pessoalmente, não acho que isso faça uma grande diferença para mim. Obviamente, trabalhei com o Loic por muitos anos. Temos uma ótima relação de trabalho. E meu primeiro número 2, Jacques Clear, está na Ferrari também. Então, esses são os únicos dois que eu conheço particularmente bem, além de Fred, disse Hamilton. Hamilton tem falado abertamente, sobre seu relacionamento anterior com Vasseur, que fundou a equipe Arte Grand Prix, onde conquistou o título da GP2 em 2006, como então piloto novato Hamilton. Trabalhei com o Fred, quando era jovem na Fórmula 3 e na GP2. Naquela época, não me lembro de ter passado muito tempo com ele especificamente. Você fica mais com os mecânicos nos finais de semana. Mas temos uma boa amizade, e ele é outro grande líder no esporte, finalizou Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.